O empresário Joel Marusselli vai usar tornozeleira eletrônica, ele deverá deixar os cargos da direção das empresas e por conta aí da delação na Operação Rádio Patrulha. Ângelo Rigon, além das tornozeleiras, o Marusselli também vai ter que prestar serviços comunitários por pelo menos 22 horas mensais e no final de semana ficar em casa sem poder sair. A gente já falou disso aqui algumas vezes, ele vai ser recolhido pelo menos no período noturno, acho que é isso, né Rigon? É, e vai usar tornozeleira durante um bom período. Fez um bom acordo, bom advogado, pode, é um dos homens mais ricos do Paraná. E ele e outros dois diretores fizeram a delação. Uma delas a Gorete, que passa a ser agora a chefe aqui, é responsável pela TV Maringá. A, desculpa, Georgette Soares Bender, passa a ser superintendente, né, aqui da TV Maringá, Band, Rádio Band News e tal. Essa operação Rádio Patrulha tem conexão com outras duas operações e mostra realmente que houve pagamento de propina. A própria Georgette falou que o operador do então governador Beto Richa recebeu uma mochila com 350 mil reais. São várias historiezinhas de arrepiar. E tem um lado bom, que o arrependimento sempre é bem-vindo e a delação premiada acaba colaborando para a limpeza, que um dia, se eu ainda estiver vivo, vou ver aqui no país envolvendo governantes e governados, entre licitantes e licitados, né? Porque tem que acabar com essa mania de que você ganha uma licitação no poder público e tem que devolver uma parte para a pessoa. Que você consegue emenda parlamentar ou de bancada, que o prefeito é obrigado a devolver uma parte para você. São coisas que a gente tem que tirar de nossa cultura, Paulo.